E aí galerinha, bem-vindo ao canal do WinFortel Gamer Daniel. Seja muito bem-vindo. E vamos agora às notícias de hoje. A AMD 6500XT, aquele dia da galera aí, que tá sendo oferecida por 199 dólares na versão de preço estimativa, né? Beirando com RTX 3050 por 249, foi anunciada pelas lojas na França por 299 euros, galerinha. E isso, a placa nem lançou e o preço já aumentou. Então, galerinha, não tenham muitas esperanças que essa placa vai chegar no Brasil nem por 300 dólares. Porque ela vai chegar no mínimo uns 400 a 500 dólares aqui no Brasil, mais os impostos. Ela vai chegar a 400 dólares, vai bater uns 3, vai chegar quase numa 30, umas 20, 60, 20, 60. Vai ficar bem carinha essa placa, com uns 3 pau, 3,5 por aí. E também tem um detalhezinho, pra quem não sabe, né? A 6500XT, ela é PCI 4.0, porém ela é apenas X4. Isso vai interferir em jogos? Pode ser que sim, pode ser que não, né? Porque o PCI 4 dela é um 8 GB de banda. Ela é a mesma coisa que um PCI 3.0 x8. É só um PCI 3.0 x8 disfarçado. Então, tecnicamente, não vai mudar muito, porque a placa também não oferece gráficos absurdos, né? Por ser uma placa mais de entrada. Então, não espere que isso afete o desempenho, porque ela foi feita, né? Pra você ficar ficando mais econômico o preço dela. Outra coisa que a AMD fez muito legal é que o novo socket, mudando agora de placa de vídeo pra placa mãe. O novo socket AM5, que a galera tá reclamando, né? Depois de anos com a AMD lançando a M4, a M4, a M4, a M4. Infelizmente, o cara, às vezes, não ter colocado a DDR5, não ter como enfiar a DDR5 no M4, né? Porque é uma coisa bem... é um sistema bem antigo e já foi bem, bem, bem minerado e filtrado bastante pra otimizar ele. Vou ter que trocar pro M5, mas é uma notícia boa, né? Ao contrário da Intel, que a galera tá caçando o cooler M700, LGA M700, a AMD tá colocando compatibilidade com os coolers a M4 na placa mãe M5. Até o presente momento. Eu espero que se mantenha, tá? Eu espero muito que se mantenha isso. Vai ser bem interessante. E é isso aí. Encerra agora a nossa notícia sobre a AMD. Vamos pra NVIDIA. Como vocês já sabem, a NVIDIA lançou a RTX 3050, né? Com uma placa de entrada pra 60 frames com RTX. E eu acho que a 3050 vai ser uma boa placa pra quem quer jogar Full HD. Eu espero que ela chegue num preço bacana. Eu também acho difícil ela chegar a 249 dólares, como vai chegar. Como foi anunciada, já que já... A 6500 XT já tá esse preço. Imagina quanto vai ser a RTX 3050 no Brasil. Meu Deus. Então a galerinha que quer jogar seu joguinho vai ser muito bem-vindo. Vai ser praticamente uma 2060 com muito mais coolers, né? Ela é praticamente uma 1080 com DDR6 e RTX cores lá. Como uma 3060 é uma 3090 Ti com DDR6, né? E os RTX e o DLSS. Então vai ser bem interessante. A nossa também é a 3090 Ti. Que já foi lançada e já tem detalhes, tá? Ela tem placa 3090 Ti que vai precisar de 16 pinos. E a ASUS, gentilmente, já anunciou uma fonte com 16 pinos pra você colocar na sua 3090 Ti, galerinha. A ASUS não perde tempo, né? E aí a galera pergunta, pra que eu vou usar uma 3090 Ti, galera? Pra que eu vou usar um 12900K? Pra que eu vou torrar 12 mil reais em hardware? Só em placa... Em placa-mãe e processador já dá isso? Galera, a MSI lançou... A MSI lançou uma tela. 4K, 240 Hz. É isso mesmo que você ouviu. 4K, 240 Hz. Então, meus queridos, essa... Esse monitor... Se ele não pegar fogo que nem os aces que estavam pegando fogo lá no Game Nexus, com 4K, 144 Hz, imagina com 240. Então, galerinha, como eu sempre falei pra vocês, quando você joga em Full HD, se seu processador tanca 240 frames, ele vai tancar também em 2K e 4K, 240 frames. Então, tecnicamente, se você consegue 240 frames em 4K, depende da sua GPU entregar esse frame. Mas o processador também tem que aguentar esse frame, entendeu? Então, se o seu processador roda 120 frames no Full HD, ele vai rodar só 120 frames em 4K, 120 frames em 2K, porque é o limite do processador, independente da resolução. A resolução aumentada só vai precisar que a placa de vídeo acompanhe ele. Então, galerinha, eles arrumaram um jeito de fazer você comprar uma 12ª geração e uma 3090 Ti pra você se frustrar tentando colocar 240 Hz em 4K, provavelmente no low. Então, essas são as notícias de hoje. Espero que vocês tenham gostado do novo modo de fazer as notícias. Tô aqui com o meu Fifini K669, tô com a cadeira nova aqui, a galerinha. Estamos aqui com a iluminação aqui, a iluminação da Olanzi aqui. Vou deixar os links aí embaixo dos produtos materiais que eu tô utilizando aqui. Agradeço a todo mundo de coração. Um abraço. Valeu. Obrigadão. E tchau, tchau, galerinha.